Na árdua jornada de identificação dos reprodutores, que representam a prateleira de cima do que há de melhor na genética zebuína dentro dos programas de melhoramento, a prova de eficiência alimentar é uma das referências que mais tem ganhado relevância ao longo dos anos. Consegue identificar os animais de melhor conversão alimentar, ou seja, que ingerem menor ou igual quantidade de matéria seca que os demais touros, mas conseguem melhor resposta em ganho de peso. Tudo é medido por um sistema eletrônico de coxos que gera informações diárias sobre fornecimento e consumo essenciais para a seleção por eficiência alimentar. Passo por uma peneira muito grande, uma pré-seleção muito grande para só os melhores chegarem aqui. Então, o que a gente quer aqui no teste é, da melhor genética que a gente identificou a pasto, os melhores animais do ponto de vista de eficiência e conversão alimentar, pensando no sistema mais intensivo de terminação, que é o confinamento. Então, é como se você fizesse um decathlon, vamos falar assim, com os animais, certo? E eles têm que passar por todas essas provas e têm que ser líderes e bons em todas essas características. Então, é um processo bem, assim, trabalhoso, com muito critério, mas que a gente consegue extrair no final a melhor genética realmente produzida no programa. Uma prova de eficiência alimentar, ela tem 21 dias de adaptação. Lembrando que eu tenho animais de vários criatórios, né, do Brasil todo. Então, eu tenho que tirar esse efeito de fazenda nesse período de adaptação e, posteriormente, eu tenho 56 dias de teste, onde sim o animal vai ser avaliado. Então, eu vou ter esse peso inicial, um peso final. Eu tenho, né, balanças de pesagem automática ao longo dos bebedores. Então, eu tenho pesos todos os dias desses animais. Consequentemente, eu tenho um valor mais acurado. Para chegar no final, eu conseguir estimar o ganho médio diário, que é uma característica de grande importância pensando na finalização da prova, né? Então, associado a isso também, como cronograma, a gente tem as avaliações de consumo de forma diária. Então, eu consigo obter o consumo de matéria seca de cada animal ao longo do período experimental. E, na junção dessas características, né, eu consigo estimar o consumo alimentar residual, que nada mais é do que o animal que consome pouco e ganha mais. Consequentemente, eu tenho um animal lucrativo dentro do nosso ambiente, né? Se você é da pecuária, já deve ter ouvido as expressões CAR negativo e CAR positivo. Pois é, são os indicadores gerados em uma prova de eficiência alimentar. Informações que incrementam os índices econômicos dos sistemas de produção e garantem melhores resultados com menos investimento. O desejado mesmo é o CAR negativo. CAR é C-A-R, Consumo Alimentar Residual. O animal, por exemplo, de acordo com a dieta que é fornecida para ele, de acordo com o peso que ele tem, a gente vai ter uma expectativa de desempenho, de ganho de peso desse animal, tá? Com base nessa expectativa, a gente tem uma expectativa do quanto esse animal vai consumir para atingir aquele desempenho. Quanto de comida que ele vai comer. Vamos dizer que você tem um animal, por exemplo, que tem uma expectativa de, para ganhar dois quilos de peso, ele precisa comer sete quilos de matéria seca por dia. Só que esse animal, quando ele vem para a prova, ele não come sete, ele come seis para ter esse mesmo desempenho, ou seja, um quilo a menos. Por isso que, como ele comeu menos, é negativo, menos um quilo de consumo. Então, de uma maneira bem simples, bem direta, é isso. O animal que come menos é o mais eficiente. Então, a informação, quando ele é negativa, é favorável à diminuição do custo de produção. Os coxos medem quanto o animal come, e as balanças em frente aos bebedouros também pesam o animal. E, além disso, a gente tem também informação de consumo de água diário. Então, vamos dizer, é como fazer um monitoramento completo do dia a dia do animal, do ponto de vista de desempenho e de consumo. Então, ao final desses 56 dias, a gente consegue, então, identificar aqueles animais que comeram mais, comeram menos, aqueles animais que ganharam mais peso, ganharam menos peso, e calcular, então, realmente qual que é a eficiência desse indivíduo. E isso é muito interessante, porque essa genética que ele carrega, ela é transmitida ao longo da progene, inclusive também para as fêmeas. Então, se a gente tem um animal que é bom, do ponto de vista de eficiência, no confinamento, os estudos que já foram feitos, as pesquisas já foram feitas, já também essa genética é transferida para as fêmeas. Então, as vacas vão ser vacas mais eficientes no consumo de pasto. O que significa isso? Eu tenho animais que vão se manter numa condição melhor, vão engordar mais rápido, e não só isso, vão comer menos. Então, eu tenho uma possibilidade de colocar mais indivíduos na minha fazenda, porque esses animais são mais eficientes, eles vão consumir de maneira mais eficiente o capim que a gente está fornecendo. No teste de eficiência alimentar 2024 do programa Qualitas de Melhoramento, realizado na Central Bela Vista, em Botucatu, São Paulo, o desempenho dos reprodutores surpreendeu a equipe técnica. Com touros que alcançaram quase 3 quilos de ganho médio diário, com ingestão de matéria seca inferior aos demais. A gente ficou extremamente surpreso, impressionado, com um desempenho acima de 2 quilos em uma prova dessa, com esses animais, foi o maior desempenho que a gente teve. Tem também um grande fator que é a dieta, que foi preparada de uma maneira espetacular pela equipe aqui da Central Bela Vista. Mas comparando com os outros testes que são feitos ao longo do ano, que já foram feitos com a mesma dieta, os animais do Qualitas realmente entregaram um desempenho espetacular. E a gente teve animal com quase 3 quilos de ganho por dia. É um negócio impressionante nesse período. Então, e a conversão, que é aquele ponto da eficiência? Animais com esse desempenho de 2 quilos, a gente comia menos de 6 quilos, 5,5 quilos de matéria seca para 1 quilo de ganho. Tendo indivíduos com 3 quilos. 3 quilos, do ponto de vista de produção animal, é conversão de suíno melhorado. Para vocês terem uma ideia do que é a vantagem que esse animal, em termos de benefício, em termos de custo, redução de custo de produção.